Música Vem te quis, vem te quis E ainda quero muito mais Maior é a vencidão da paz E bem maior é a honra do céu Onde estás o rei? 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 Vem te quis, vem te quis Vem te quis, volte pra lá Vem te vi, vem te vi Andar por um jardim então Vem te vi, vem te vi E ainda quero muito mais Maior é a vencidão da paz Vem te quis, vem te quis E ainda quero muito mais Maior é a vencidão da paz Vem te aqui, veI Onde estás o rei? Onde estás o rei? Vem te quis, vem te wants Onde estás o rei? Amém.